O mês de março terminou com um número preocupante, 88 mortes, média de quase 3 por dia. 13 somente neste fim de semana, o mais violento do ano. Os jovens são as principais vítimas e a maioria dos crimes tem relação com drogas. No Guará, a queixa são os arrombamentos à residência. No conjunto X da quadra 44, pelo menos 8 casas foram alvo dos ladrões. O que acharam fácil, levaram. A chave da minha moto estava na ignição dela e não levaram a moto. Então é alguém que não está querendo muito, não quer levar alguma coisa grande. Infelizmente o craque está devastando a situação aqui e sem policiamento, policiamento a gente não vê. Às 6 da manhã, na quadra 207 do Cruzeiro, as câmeras de vigilância de um prédio flagraram os ladrões, empurrando o carro roubado. Segundo a polícia, encomenda de quadrilhas do entorno. Eles vieram diretamente no meu carro, não fizeram barulho nenhum, manobraram o carro empurrando e levaram. Em questão de 3 minutos fizeram isso. A violência no entorno e no DF virou tema de uma audiência pública no Senado. E não dá mesmo para separar. Para a polícia, a proximidade com as cidades do entorno e a falta de estrutura na segurança de lá contribuem para o aumento dos crimes. E mais uma vez, o governo quer combater isso com um novo plano de ação. Seguindo já o que existe na Polícia Militar, que são quatro comandos regionais, vamos fazer da mesma forma na Polícia Civil para que haja interface entre as corporações. Mas são planos de curto e médio prazo que estarão sendo lançados ainda agora, antes do aniversário de Brasília. Carros novos e motos já tem de usar.